Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora esse vídeo vai estar chegando até você então nós já estamos deixando aqui adiantado nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso boa noite eu já preparei aqui nessa vasilha aqui uma argamassa aqui, eu não fiz ela muito molhada eu fui botando água aos poucos, indico que se vá botando água aos poucos para que ela fique numa consistência assim, ela não cai da colher, não está molenga mas ela está bem homogênea aí, eu ia até fazer isso utilizando a parafusadeira aqui mas aí eu tinha que procurar onde está a ferramenta que põe ali aí eu optei fazendo a colher mesmo, por isso que eu não mostrei fazendo a argamassa aí mas a argamassa é fácil de estar se fazendo aí mesmo se ela ficar um pouco mais morela, ela vai funcionar direitinho aí mas se puder fazer ela mais consistente assim é melhor eu vou estar mostrando aqui, isso aqui veio com um pão aqui dentro dessa vasilha aqui de baixo eu achei até interessante a vasilha, ela tem esses desenhos aqui e isso aqui é a tampa dela aí então eu vou estar fazendo esses vasos de argamassa aqui só para você ter uma ideia aqui, é meio transparente aqui, mas dá para ver aí eu vou estar fazendo esse vídeo em duas etapas eu ia fazer essa vasilha também usando pigmento direto, mas eu vou estar fazendo dois vídeos então eu vou estar pintando isso aqui depois, pelo menos eu mostro aqui pintando aqui que eu nunca fiz nada mostrando uma pintura aqui exatamente aqui porque geralmente eu uso rejunte na maioria dos que eu faço aí e a gente vai estar ensinando umas técnicas aí disso aí dando início aqui ao procedimento aqui, eu vou estar colocando a argamassa aqui aí vocês vão estar vendo aí, vamos estar enchendo aqui no meio, um pouquinho mais do meio aqui depois a gente vai colocar o pezinho aqui isso eu quero estar mostrando isso aqui, passo a passo aqui muita gente aí acha que ele precisa de muita gente acha aí que tem que estar comprando uma vasilha específica pra estar fazendo isso aí, e geralmente aí na maioria das embalagens que vem do mercado pra dentro de casa ela serve pra estar fazendo esses vasos e às vezes eles tem um formato bem legal esse aqui pode ver que o desenho é um desenho bem bonito aí e ele vem com a tampa também ali que dá pra estar se fazendo um pratinho eu vou estar mostrando aqui também como é que se faz aqui vai ficar de uma forma bem legal aí porém aí no segundo vídeo a gente vai mostrar como é que se desenforma isso se não conseguir desenformar ele fácil a gente destrói essa embalagem porque ela já era uma embalagem que ia pro lixo então fica a dica aí, você não precisa de ficar comprando essas tigelas, essas coisas pra estar fazendo isso não que geralmente aí quando você utiliza essas embalagens aí que vem com bolo, com torta, essas coisas aí ela serve pra estar fazendo isso aí, ela é bem maleável é bem fácil de estar trabalhando com esse tipo de material aí eu geralmente, como eu já disse aqui, eu trabalho muito com essas embalagens de detergente, de shampoo, de água sanitária porque isso aí você pode cortar com estilete depois e pode estar descartando isso aí e você consegue fazer uns vasinhos bem legal aí praticamente aí com coisas que você ia estar jogando no lixo aí eu agora vou estar mostrando aqui como é que se faz o prato aqui eu já mostrei aqui como é que se faz a tigelinha aqui o vaso, como prefira chamar aqui agora nós vamos estar fazendo isso aqui, vou até chegar isso aqui pra lá nós vamos estar fazendo agora esse pratinho aqui e nós vamos estar utilizando aqui também essa vasilhinha de... onde a gente vem com um cd, dvd, seja lá que você queira intitular o nome disso aqui eu vou estar mostrando aqui vou até deixar escurecer um pouquinho aqui porque... tá com muita luz em cima aí vai ficar... agora eu vou estar enchendo aqui e vou estar mostrando aqui como é que a gente vai fazer esse pratinho aqui é só colocar a argamassa aqui mais fácil do que isso aqui tecnicamente impossível alguém falar que não sabe fazer um vasinho desse aqui muita gente por aí paga caro isso aqui não dá trabalho nenhum agora eu só tenho que botar o pezinho aqui ó e ela vai estar subindo até aqui aí eu vou estar dando umas acertadas nos... nos cantinhos aqui isso aqui vai ser um vasinho mais rasinho aí isso vai ficar legal aqui pra... o pessoal que gosta aí dessas... como é que fala? eles chamam de suculentas como é que fala? eles chamam de suculentas que não requer muita... muita água muita areia esse tipo de coisa aí pra você plantar nisso aqui é bem legalzinha isso aqui também serve de base aí muitas vezes aí eu só achei legal e resolvi fazer eu ainda não sei muito bem com que vai ser utilizado isso aqui né mas aí eu achei legal pra estar mostrando pro pessoal aí já tá aqui bem fácil aqui os vasinhos estão prontos já aqui agora no próximo vídeo a gente vai mostrar como é que vai estar desenformando isso aqui vamos dizer se foi fácil pra desenformar se não foi essas coisas aí depois que a gente fizer isso aqui tirar eles da forma aqui daqui uns dois a três dias porque a argamassa demora e mesmo se eu tivesse feito com cimento que amanhã estaria pronto eu não teria como estar fazendo isso aqui no dia seguinte aí porque eu tenho um compromisso amanhã então não teria como estar fazendo isso aqui pra estar mostrando isso aqui junto aqui de uma forma rápida por isso eu optei em estar fazendo aí em dois vídeos aí e eu quero agradecer o pessoal que anda vendo os vídeos aí e até um próximo vídeo aí um abraço aí e tchau aí um abraço aí tchau aí e lembrando aqui também esse vídeo aqui ele vai estar de forma simultânea no canal emara produções e na Fox Line Channel aí e lembrando também que não se esqueça de se inscrever no canal de deixar o seu like aí de ativar o sininho aí para estar dando uma força para o canal aí e até um próximo vídeo aí tchau